Outros assuntos repetiram na sessão da Câmara ontem como requerimento de moção de louvor ao agente da Guarda Civil Municipal Arsílio Prado pelos que eles consideraram um ato de bravura e coragem em cumprimento do dever legal que impediu a tentativa de assalto do Poçal e do Caique. Aliás, matéria que também a gente fez aqui, realizou com o próprio Arsílio e ele contou com detalhes como foi lá a ação, os disparos, aquela coisa toda. Disso resultou uma moção de louvor da vereadora Ana Mondini, autora, falou sobre ele. Na verdade foi para um senhor de 63 anos, o seu Arsílio, que ele estava trabalhando no último dia 7, onde houve uma tentativa de roubo na unidade pública que ele estava trabalhando, que era o Caique. E ele jantando, olha só, o cara entrou armado, ele estava armado com arma própria, ele revidou e inibiu o roubo lá naquele departamento. Então eu, o vereador Jonas, o Everaldo, o Paulo Bernardi, o Cido Motos e todos os vereadores que estavam aqui, que aprovaram essa moção, que foi feita em regime de urgência, porque a gente tem que valorizar o nosso trabalhador. Um senhor que tem quase 30 anos de carreira e 63 anos de idade. O que me deixou muito emocionada, Adalberto, foi o carinho que a guarda municipal tem por ele. Estava aqui a Câmara com vários GCMs, vários guardas, os meninos novinhos que começaram a trabalhar bem menos tempo que ele, estavam aqui sorrindo. E uma fala que me comoveu muito foi a fala do GCM Barbosa, que a gente tem que homenagear os vivos, porque depois que morre, não adianta. Então foi uma ação da Câmara Municipal para esse servidor público de 63 anos, que com bravura encarou o perigo sozinho. Então ele está assim, de parabéns, a corporação está de parabéns, nós aqui na Câmara Municipal, não é Ana Mondini ou o vereador Everaldo ou o Paulo, são todos os vereadores, todos os 11 lutam pela qualidade, pela melhoria, pelo armamento, a gente luta pela melhoria da guarda.